Oi pessoal, tudo bem? Hoje inicia a nova série aqui do canal, que é o Diário da Noiva. Pra quem não sabe, eu fui pedida em casamento esse ano de surpresa. Vou deixar o vídeo aqui do lado, que tá muito legal, vocês têm que ver a minha cara. E depois do pedido, claro, está na hora da gente começar a planejar o casamento. A ideia é que o casamento aconteça em 2020, mas passa rápido. Todo mundo me diz isso, que essa história de noiva planejar... Parecendo que tá muito longe, na verdade tá bem pertinho. Então, hoje é o nosso primeiro episódio, espero muito que vocês gostem. O noivo tá aqui do lado, ó, só de butuca, porque a gente tem uma missão já nesse primeiro episódio. Então, roda a vinheta que começa o Diário da Noiva. Não, você não vai botar isso, tá? Tô aqui descendo do carro, nós acabamos de chegar aqui no ponto da nossa primeira missão. Nós estamos indo assinar o contrato com a cerimonialista do nosso casamento. Chegamos aqui, ó, no escritório da Santa Cerimonial e é com ela que a gente vai conversar. Que a gente vai conversar, ó, no escritório da Santa Cerimonial e é com ela que a gente vai conversar. Então, como eu mostrei ali na frente, eu cheguei aqui na Santa Cerimonial, que foi a profissional escolhida, né, a equipe escolhida pra me ajudar no casamento. Ai, gente, eu tô tão nervosa que a gente já começou aqui na reunião, a gente já falou sobre vários... Ó, quem tá aqui do meu ladinho? A gente já falou sobre vários desejos, vários sonhos aí que a gente tem pro casamento. E a pessoa que está nos ajudando, que já tá me deixando aqui com o coração borbulhando, é essa aqui, ó, a Vanessa, né, que é a proprietária aqui da Santa Cerimonial, ela que está nos ajudando. E agora, ela vai responder aquela pergunta principal, que é, o que faz um cerimonialista? Vocês também têm essa dúvida? Porque essa era a minha dúvida. Eu sei que é um profissional importante, mas eu não sabia até que ponto eu precisaria de um cerimonialista comigo, no meu casamento, eu já trabalhei como coordenadora de eventos, mas é totalmente diferente, vocês não fazem ideia, tem muita coisa desse ramo que eu desconheço. E eu me perguntava, será que eu preciso mesmo? E eu cheguei à conclusão que sim, eu preciso, preciso muito. Por isso que eu vim fechar o contrato com ela. Então agora, vamos descobrir se você aí também vai precisar. Agora sim, Vanessa, me diga, o que faz um cerimonialista no casamento? É a pessoa que vai pegar toda aquela tua expectativa e transformar em realidade. Ele vai te dar orientação, ele vai te dizer por onde começar, como fazer e quando fazer. Na verdade, tem muita noiva que fica perdida, porque ela quer muita coisa, ela cria aquele sonho normal que toda noiva tem. Nem sempre ela vai saber por onde começar, quem ver primeiro. O casamento tem uma questão estrutural, que é pra fazer o formato dele, é pra fazer ele acontecer. E depois tem as outras questões que seriam mais desejos. Aquelas contratações não que chegam a ser supérfluas, mas que não são tão importantes quanto a parte estrutural. Mas que, num conjunto geral, faz o casamento acontecer. Então é a gente que vai te dizer exatamente como fazer tudo aquilo que você sonhou acontecer de forma desejável no dia. E eu acho legal que você comentou, e que é uma das coisas que me preocupa, me preocupava, porque agora eu já tô mais tranquila, que é a questão assim, a gente faz contrato com os fornecedores, mas a gente precisa ter aquela tranquilidade de saber que no dia vai estar tudo certo. E aí, esse acompanhamento de vocês que já trabalham com o Rama há muito tempo, é legal também juridicamente pra vocês nos ajudarem a observar um contrato? Sim, infelizmente aqui na região, e como qualquer outra, tem muitos contratos defasados, contratos de uma folha só, contratos que mal tem os dados da própria pessoa que está querendo a contratar. E aí a gente sabe o quanto que a produção do dia do casamento exige. Hoje você tá vendo um casamento pra às vezes um, dois anos à frente. Então hoje você tratou algo com uma empresa, o que te garante que no dia ela vai realmente realizar aquilo que foi contratado. Então o contrato é a base de tudo. Você ter um cerimonial por trás, ele vai te dar, além de boas indicações, profissionais que realmente trabalham bem e que fazem o trabalho correto, ele vai poder te olhar e te dizer, olha, Miris, nesse contrato aqui é uma empresa bacana, show, mas tá faltando tal, tal informação que eu sei que no dia vai ser necessário, porque a gente tem esse dia a dia em eventos. Então a gente sabe o que é necessário pra que no dia a tua produção seja perfeita. Pra ter aquele resultado final lá, quando você chega e vê tudo prontinho, bonitinho, é ó, então tem todo um lance por trás de preocupação e de realmente, de verificações que a gente faz pra que tudo dê certo. Vou te falar que a gente, acho que quando pensa assim, eu vou casar, a gente não pensa no tanto de coisa que tem pra fazer, pra resolver, e principalmente não pensa nessa parte jurídica. Então, depois que eu conversei contigo, depois que a gente, né, tu me explicou muita coisa, muita coisa mesmo, gente, porque eu não sabia que tinha tanta coisa assim, eu cheguei à conclusão de que eu não consigo ser um cerimonialista, porque quem que vai me ajudar nessa parte toda que eu não entendo? Então, essa já é a minha dica pra vocês. Eu cheguei à conclusão de que eu preciso, sim, de um cerimonialista, e depois de tudo que vocês ouviram aí, cada um tira a sua conclusão. Preparada pro meu casamento? Super. Vamos fazer uma festa linda? Com certeza. Então, fiquem acompanhando, que vem muita coisa por aí, agora que vocês já estão apresentados, a Vanessa vai aparecer bastante aqui nesse Diário da Noiva. Estamos criando um monstro aqui, ó. Você vai vir em toda reunião agora? Toda. Oi, gente, agora eu já tô em casa, mas eu só queria mostrar pra vocês o que eu ganhei lá da Vanessa, da Santa Cerimonial, que foi essa agendinha aqui, que vai me ajudar nas tarefinhas, e em tudo que eu tenho pra preparar até o casamento. Então, a gente vai anotando aqui, e conversando nas nossas reuniões. E, claro, também ganhei um mimozinho super fofo, que foi essa caixinha aqui de chocolates. Eu não, né? Nós ganhamos, eu e o Said. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse primeiro episódio. Já se inscrevam no canal pra não perder nenhum outro episódio, que vem muita coisa boa por aí, sobre os preparativos do casamento. Me deixem nos comentários se vocês gostaram, se vocês acham que sim, vale a pena, ter cerimonialista ou não. Deixem a sua sugestão. E, claro, dê o like nesse vídeo se você gostou. Super beijo e até a próxima!